A Série A tá chegando, isso a gente sabe, tá batendo na nossa porta, muito próximo, próximo domingo já tem Fortaleza vs Atlético Mineiro, 11 horas da manhã, lá em Belo Horizonte, começa uma maratona louca de jogos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, onde a gente quer e tem condição de avançar, e fica latente a necessidade do Fortaleza contratar. Fomos campeões cearenses, comemoramos, 44º título, mas aí fica a dúvida, quantos reforços precisam chegar pro Fortaleza se tornar competitivo numa Série A? Tudo isso aqui no BL. Salve, salve, nação Tricolor, me chamo Dudu Damasceno, você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia. Todo dia tem pelo menos um conteúdo pra você, no horário da manhã, né, meio-dia, o Conexão BL ao vivo, e estou tentando emplacar mais um conteúdo, que é esse da noite, que ainda não tem uma hora fixa, estou testando os horários e também não tem um nome pra esse quadro, tá? Vocês decidem nos comentários, diz qual o nome do quadro, diz qual horário você quer, tá? Dessa vez vai sair ali por volta das 7 horas, a primeira vez foi umas 6 horas, e eu vou testando vocês, tá? Aqui é o BL, cara, aqui é o BL, vem comigo, vem comigo, se inscreve, botãozinho vermelho que tem ali embaixo, clica no sininho das notificações, garante todas, tá? Deixa tua curtida, teu like, teu joinha, pra fortalecer o nosso trabalho, é super importante, e também nos comentários, você pode dar seus pitacos, né? Quantos reforços você quer, em qual setor você acha mais urgente a chegada de algum reforço, tá? Também quero te dizer que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do planeta, pra você ter na tela do teu celular, não importa se é Android, se é iOS, é completamente gratuito pra você fazer o download, o link tá na descrição, baixa pelo link, tá na descrição, coloque o Fortaleza como teu clube de coração, que você não vai se arrepender, beleza? Vamos nessa, vamos nessa, deixa eu trazer aqui o elenco, pelo menos as principais peças do elenco do Fortaleza, eu coloquei nesse campinho, eu não coloquei a rapaziada que acredito que deva voltar pros aspirantes, né? Como o Vitor Ricardo, como o Pabllo, coloquei o Igor Torres ali, ainda muito sem saber se ele vai continuar ou não no time de cima, mas temos esses atletas, e eu vou analisar setor por setor, e a gente vai ver qual setor é mais carente, onde a gente precisa, pra ontem, de reforço, e no final vamos ver quantos reforços o Fortaleza precisa, primeiro pro time titular, e depois pro nosso plantel, tá? Começando aqui no gol, zero necessidade, né? Zero necessidade no gol, Felipe Alves, quase renovando aí até 2023, Max Wallef, Marcelo Boec, estamos fechados aí no gol. Na zaga, eu acho que é outro setor que a gente tá bem servido, né? Temos três boas opções, Tite, Quinteiro e Benevenuto, né? Que são os três que estão disputando uma vaga no time titular, né? O Quinteiro acabou saindo do time, tá se lesionando, tá se lesionando, tá se lesionando, tá tratando a lesão, tá se recuperando, a gente não sabe muito bem, mas o Tite chegou, cara, e a camisa não pesou, né? A camisa não pesou no Tite, ele chegou muito bem, pelo lado esquerdo, zaguei o canhoto, e o Benevenuto também tá jogando muito, né? Aí, além dessas três opções, temos o João Paulo, que veio do Aspirantes, e eu acho que dá pra desenvolvê-lo, vejo o potencial no João Paulo, e tem duas opções, que a torcida meio que, hum, que é o Wanderson, né? Que a torcida não gosta, eu também não gosto muito da técnica do atleta, né? Acho que não encaixa muito numa Série A, e o Jackson, que tem um grande problema de lesões, né? O Jackson tem um grande problema de lesões, acho que foi um erro a renovação com o Jackson, né? Mas temos ali seis, seis peças pra esse setor, sem contar que o Tinga já foi utilizado na zaga, né? Vamos lembrar, na semifinal do Cearense, o Voivodo utilizou o Tinga na zaga, e também já tivemos o Bruno Melo como zagueiro, né? Então, de seis vai pra oito opções. O Tinga eu não considero muito não como zagueiro, tá? Mas o Bruno Melo sim, o Bruno Melo, inclusive, eu acho que ele é mais zagueiro que o lateral, inclusive começando a analisar a lateral esquerda, né? Onde temos o Bruno Melo e Carlinhos. O Bruno Melo, como eu disse, é mais zagueiro do que qualquer coisa. O Bruno Melo tem que se transformar o quanto antes, 100% em zagueiro. E o Carlinhos não é confiável, né, cara? O Carlinhos não é confiável pra uma Série A. Então fica evidente a necessidade de contratação de um titular pra essa posição. Não é de alguém pra chegar e compor o elenco, não. Necessidade de alguém pra chegar e jogar. Chegar e ser o dono da posição. Na lateral esquerda, assim também como na lateral direita, né? Temos Tinga e Daniel Guedes. Acho que são dois de um nível parecido. Acho que a necessidade é menor na lateral direita do que na lateral esquerda. Mas se eu pudesse, eu traria mais um lateral direito, tá? O Daniel Guedes falta ser testado ainda. O Tinga pode ser utilizado várias vezes, mas a gente precisa de uma constância. A gente precisa de uma constância e isso chega com contratação boa, assertiva. Beleza? Vamos pra outro setor, que é o de meio campo, que é outro que eu também acho que esteja semi-resolvido, tá? Volantes, não preciso nem falar. Temos Ederson, Gustavo Blanco, Ronald, Felipe e Matheus Jussa. Cinco jogadores pra essa posição, né? O Luiz Henrique, que ainda faz também o terceiro homem de meio campo. Então, temos seis volantes, entre muitas aspas, né? Então, cara, Ederson, dono da posição. Jussa, por enquanto, acredito que seja o titular também. Tem o Felipe, que muita gente não gosta da qualidade, mas eu vejo muita qualidade nele. Pode recuperar a vara do time titular. Tem o Ronald correndo por fora. Tem o próprio Gustavo Blanco, que se recuperado, pode nos ajudar, né? A gente sabe que volante sofre muito com cartão. Aí isso tem que ter um controle, né? Saber se precisa de mais um. Para lembrar, tem o Pablo, né? Que eu nem coloquei. Tem o Pablo, que tá integrado ao elenco, que poderia ser esse mais um. E sanar a necessidade de contratação. Como meias, criadores, temos o Lucas Crispim, Matheus Vargas e o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, como eu disse, ele pode até fazer um terceiro homem de meio campo. Acho. Acho. Ok. Acho ok. O Matheus Vargas, por enquanto, é o titular. O Lucas Crispim vem mostrando seu futebol, mas jogando um pouco mais aberto, né? O Lucas Crispim mostra um pouco da nossa polivalência, né? Da polivalência desse elenco. Pode ser utilizado pelo lado esquerdo, pode ser utilizado pelo lado direito, né? Aberto, de fato. Ou pode ser esse meio campista. Então, acredito que esteja de boa. Se viesse o cara para ser o camisa 10, beleza. Se for para trazer mais um, acredito que esteja suficiente no meio campo, tá? Nas pontas, né? Nas nossas pontas. Na esquerda temos Osvaldo e David. O Robson joga pela esquerda também. Na direita temos o Wellington Nem, que acredito que não vai renovar. E Igor Torres, acredito que deve ser incorporado nos aspirantes, né? Para ganhar mais minutagem, para se desenvolver mais. Ele que ainda é muito jovem. E Igor, Pikachu e Romarinho. Aqui é um setor que é muito numeroso, né? Que vem assim, pô, não precisa de contratação, mas precisa sim. Precisa sim de reforços. De reforço, pelo menos, para esse setor. O Robson tem 5 gols e 4 assistências até o momento que eu gravo esse vídeo. Mas não cai nas graças do torcedor. Não consegue uma sequência de bons jogos, né? O Pikachu ainda não mostrou a que veio. O Romarinho, a gente torce muito pela recuperação desse atleta, né? Então a gente pode ter boas opções, mas precisa chegar um ponto à direita, né? Tanto que surgem aí as especulações de Edinho. Mas se o Edinho vier, o Edinho é só para agosto, né? Por conta da janela internacional de transferências. E chega na nossa principal carência, que é a camisa 9, tá? Eu coloquei aí o Isaac, que é para fazer número, né? Porque o Isaac é um meia. É um meia atacante, faz o falso 9. Então, temos o Elton Paulista e o Coutinho, de centroavante, de fato. E o Isaac para fazer o falso 9, no nosso maior... Na nossa maior carência do elenco, que é a camisa 9, né? Então, a maior carência, na minha visão, um camisa 9, eu tenho que trazer para ontem. Depois, um lateral esquerdo. Se tiver mais uma contratação, um ponta direito. Ponta direita. Se puder mais um, lateral direito. E para fechar, eu traria um meio campista. Para fechar, falando de elenco mesmo. Então, cinco reforços. Acho que seria o ideal para o Fortaleza, né? Cinco reforços. Mas com a prioridade total nesses dois primeiros que eu estou falando, velho. Centroavante e lateral esquerdo. A gente precisa nos reforçar nesses dois setores. Precisamos para ontem, para começar bem uma Série A. Não podemos esperar abrir a janela de transferências do mercado internacional, que abre dia 1º de agosto, daqui a mais de dois meses. Pode ser em outros setores do campo. Mas para esses, centroavante e lateral esquerdo para ontem, tá? Aí lateral direito. Ponta direito, né? Porque a gente, cara, tem vários ali que podem recuperar seu futebol, mas a gente não tem muita esperança, né? A gente não tem muita esperança. Mas essa é a minha análise do elenco aí, de quantos reforços precisamos para essa Série A, para a gente ficar de boa, para a gente não passar o sufoco que passamos ano passado, beleza? Qual a tua opinião? Diz lá nos comentários. Já deixou teu like? Deixa teu like, tá? Se torna membro a partir de R$2,99 por mês. Você faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Segundo link na descrição. Beleza, rapaziada? Então é isso. Um abraço. Até a próxima. E bora, Leão. Qual o nome do quadro? Qual o horário você quer também? Valeu. Fui. Fui.